Eu vou até a sala para ver o vídeo que nós fizemos para o seu Francisco Antônio Marcos. Ele quer tomar um negócio, né? Gostei! Maravilhoso! Maravilhoso! Eu lembrei da piada dos cabelos brancos dela. Menina, 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 menina. Eu vi a mãe perto do espelho, bastando o peito e o cabelo. Mamãe, o que a senhora está fazendo no espelho? Estou me belezando, estou ficando bonita. Aí eu me dizia assim, e por que a senhora não fica? Menina, menina. Aí eu me dizia assim, mamãe, esse cabelo branco na sua cabeça, o que é isso, mamãe? Aí a mãe chora pra se desfigar, né? Toda a vida que você me faz raiva, nasce um cabelo branco. Toda a vida que você me faz raiva, nasce um cabelo branco. Aí o menino olhou assim, e mamãe, que tu assa feio. Muita raiva pra vovó, porque o cabelo dela está todo branquinho. Aí você me dizia, o cabelo foi ora? é e aí o cabelo funha Isso, existe da sua cere Don. É que você t tensionou com ele, né? E aí, você me está reply com ele? É tudo bem. Ou vídeo? Ok, quando você vaiести? . . . . . . . . . Não, ela não gosta de pessoa. Não, não. Não é problema dela. Tem o porção, tem a facilidade. Eu sou até o porção. Eu sou até o porção. A loura só é ela. Não, não, não. 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 A irmã é edita. Essa é a loura. Não, não. Mão dentro apaixonada da riqueza. Não, não, não. Não, não. Eu vou sair daqui. Já não sei. Agora a vaga para a luz. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, 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 não. O que é isso? Você, essa é a nossa oração Que Maria te guarde dentro do coração Vamos cantar aquela musiquinha Parabéns, parabéns pelo seu aniversário Parabéns, parabéns pelo seu aniversário Parabéns 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 Câmara ali tá meia fria. Maninho, tu senta a bala, Maninho. Você senta aqui, né? É. Ai, Ache. Tá bom, Ana? Tá bom, Ana? Achei. Achei. Eu já sei que tem quatro, pra gente e quatro. Tem quatro, pra gente e quatro. Ah, ela é boa hora. Não, não é. Ele tá tal, né? Você foi convidado. Você foi convidado. Certificado. Tem um peso agora. É um peso. Essek era o primeiro. Cadê os caras, cadê os caras, cadê os caras, cadê os caras? Eu prometo um dia meu amor muda de vida pra te consolar, me vá fazer seus gols, embora boa de desbunos, tocar em tudo que tenho pra você não chorar. Tá gostando? Não chorar. É? Eu não disse que você era surpreender, aqui tem de tudo. Tem palhaço doido, gente inteligente, gente burra, tem tudo aqui. Quem sabe faz ao vivo isso. Qual a nota que o senhor dá pra esse cantor? Qual a nota que o senhor dá pra esse cantor? Não conheço, não. Não? Mas ele toca todo domingo no Faustão, no Gugu, você não conhece? Não. Essa não é não. Ah não, a música não. Só tem que cantar uma música mais nova, mais recente, na época dela. Menos de 50? É? Mas ele tá bonita, se não fossem casado, é uma escada pra ele o céu que me java. Se combinasse meu frio com teu calor, iria nosso senhor para continuar casado. Tua bonita me causa aborrecimento De São Jorge no jumento pisando no seu clarão A quinta é grátis com um cara tão cisuro Que come, bebe e faz tudo dentro do seu coração Tua bonita, se não fosse casado Eu preparo algumas caras pra ir no céu te beijar Se combinasse meu filho com teu calor Me cria nosso senhor para contigo casado Tua bonita me causa aborrecimento De São Jorge no jumento pisando no seu clarão Três as artes com um cara tão cisuro De São Jorge no jumento pisando no seu clarão Corta de mim, chove, o bem passa sempre por não Você tem, você tem que me dar seu coração Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Oh meu bem, não faz assim comigo não Você tem, você tem que me dar seu coração Essa história de gostar de alguém É a harmonia que as pessoas têm Se me ajudassem o Senhor, eu não pensaria Se me ajudassem o Senhor, eu não pensaria Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Oh meu bem, não faz assim comigo não Você tem que me dar seu coração Aê, eu fiz tudo pra você gostar de mim Oh meu bem, não faz assim comigo não Você tem, você tem que me dar seu coração Versão atualizada Aê, eu fiz tudo pra você gostar de mim Ah! JBC O JGI O NLL O NLL Esqueci A coxinha tá cantando, na mini-fina aí. Ninguém passou no Morbral. Lá no ABC, os caboclo, tem que inventar aqui. O ABC, o J é G, o L é Lê, o S é C, mas o R tem nome de R, até o Y lá é piscine, e o L é Lê, o M é P, o G chama-se R, mas o L é P, quem morra vai visitar, sempre e muito em Base do Venente, um do B, o L é P, EVP, o NTV. A senhora cantava quando era nova, não era? A senhora cantava? A senhora cantava essas músicas quando era nova? Não. Estava Estava Este manhã gosta Estou gostando A DOS CARINHOS Esta é a data Que tem que dar Você Está crescendo ainda Tudo novo Que tem que dar Só que Jesus Abençoe Eu não Estava Que Maria Te guarde Dentro do coração Ei Ei A Dona Glaia estuda Ei Dona Glaia estuda É o seguinte Enquanto a mulher está olhando no olho Está olhando para o lado É a mal não É melhor deixar o SCC Há 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 48 anos Francisco Marcos Esposa Esposa da Dona Oscarina Aê A Irassema Meu Branca Chorei Eu chorei E você não me escutava Irá o seu irmão Você atravessou Ela vive lá Ela vive Ela vive Você quer ir Você quer ir Você quer ir Tá melhor? Ah, quem nem tem Eu quero ir Eu não tenho que ter foco Eu não tenho que ter foco Eu não tenho que ter foco A minha nova esforça Eu não tenho que ter foco Eu não tenho que ter foco Sabendo que ando e me dente Sei que essa noite não é a luz Vai agora e não sai Voltei pra rever os amigos que o dia Eu deixei ao chorar de alegria Eu deixei ao chorar de alegria